E aí pessoal, vou mostrar aqui uma engenhoca simples que eu fiz, simplesmente fazer a lanterna da bicicleta. Peguei um motorzinho comum de carinha, engembrei ele aqui com uns larames, vê que ele ficou bem cheio, não vai cair. Bom, acabei de fazer, então ainda não botei aqui uma proteção, vou botar um plástico aqui, certinho, bastante fita isolante, ficar bem engembrado, quanto mais engembrado, não sei se tem mais escuro aqui, aqui ó, o fiozinho vai passar aí, fita isolante, né, pra dar o toque, mais fita isolante. E aqui a gente fez uma lanterna, a gente e eu, né, não sei se tinha mais alguém aqui. A lanterna era, peguei os leds de uma lanterna que tinha estragado, a parte da frente dela, tô lá inteirinho, cortei o fundo de uma garrafinha de 500MA de PET e fita isolante, fita isolante, fita isolante, fita isolante. Então, aqui ainda eu coloquei um interruptorzinho, né, parafusando, a lanterna, fixei ela com uma borracha, fica bem flexível, assim a gente pode regular ela. Aqui, a rolha, né, pra fechar, podia ter sido a tampinha da garrafa, mas a rolha fica muito mais interessante. E é isso aí, esse projeto eu tive com ideia, uma ideia com base nas brincadeiras lá do Robson Sapo, queria mandar um abraço pra ele. Eu tô sempre acompanhando os vídeos dele ali no YouTube e resolvi fazer isso aqui com o material que eu tinha aqui. E agora minha bike tem muitos caras, olha só, já que eu consigo fazer uma demonstração, não sei, deve ser difícil, né, vou tentar botar a câmera aqui, tá bom, vou tentar dar uma pedalada lá. Funciona. Sucesso total, né, eu não gastei nenhum centavo, não vou gastar nenhum centavo com pilha, em breve, mais projetos do estúdio. Falei pessoal, valeu, obrigado.